O coro apresentou o hino, A Alma é Livre. O presidente Monson pediu-me que lhes apresentasse as autoridades gerais, os setentas de área e as presidências gerais e as auxiliares da igreja para seu voto de apoio. Em seguida, teremos o prazer de ouvir os elders Daylin H. Oaks e Robert T. Hales do Quórum dos Doze Apóstolos. Após o discurso do Elder Hales, ouviremos o Elder George F. Zeballos, dos setenta. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Banyan Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, podem manifestar-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Parker como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum. Boyd K. Pecker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opõe, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os élderes Charles Didier, John M. Madison, Lynn A. Mickelson e Dennis B. Neuschwander como membros do primeiro quórum dos setenta que passam a ser autoridades gerais eméritas. Também é proposto que desobriguemos os élderes Douglas L. Collister, Shirley de Christensen, James M. Dunn, William W. Parley, W. Douglas Shumway e Robert S. Wood como membros do segundo quórum dos setenta. Os que quiserem nos acompanhar no agradecimento a esses irmãos por seu excelente serviço, queiram manifestar-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os setentas de área e a presidência geral das auxiliares como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monson, pelo que pude observar, o voto de apoio no centro de conferências foi unânime. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio, por sua fé, sua dedicação e suas orações. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Oaks. O MAS. Obrigado.